Seja minha fome, seja minha sede, o fôlego que enche os meus pulmões Seja minha fome, seja minha sede, o fôlego que enche os meus pulmões Seja minha fome, seja minha sede, o fôlego que enche os meus pulmões Seja minha fome, seja minha sede, o fôlego que enche os meus pulmões Seja minha fome, seja minha sede, o fôlego que enche os meus pulmões Seja minha fome, seja minha sede, o fôlego que enche os meus pulmões Seja minha fome, seja minha sede, o fôlego que enche os meus pulmões Seja minha fome, seja minha sede, o fôlego que enche os meus pulmões